Eu uso o Consumer desde o início da minha jornada no delivery, desde que o meu delivery, a família Baldino, era lá na cozinha da minha casa, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. E o Consumer sempre me ajudou a olhar melhor para o meu negócio, a dar dados. O preço que o Consumer cobra pelo valor que ele entrega é muito surpreendente. Então, quando eu fui contratar o Consumer, eu achei que ia ser um sistema muito ruim, uma carroça lá na internet e tal. E quando eu baixei o programa e comecei a usar, fiz a integração do MyFood, vi os relatórios e vi que a coisa funcionava e rodava bonitinho. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E aí comecei a recomendar para todo mundo, comecei a cada vez mais ficar fã do Consumer. E aí a gente, nesse processo, a gente foi se conectando, foi se integrando. E a gente hoje está aqui no Google, dentro de um evento único, nunca antes aconteceu. O Consumer sendo um case no Google muito forte, abrindo uma nova fronteira, isso só deixa claro para mim que o Consumer tem um comprometimento com o cliente, tem um comprometimento com o mercado de alimentação em geral. Eu estava, esse final de semana, inclusive, em Visconde Malá, fui tirar uns dias de folga lá com a minha esposa, e num restaurantezinho pequenininho lá, recebi a conta e estava lá, Consumer ali embaixo. Falei, caramba, sabe, isso é importante porque a gente sabe que as empresas de tecnologia elas não estão só para ganhar dinheiro e servir a si mesmo, e sim servir ao mercado. E o Consumer faz isso com maestria, com qualidade e por isso que eu sou fã de vocês. Obrigado. Obrigado.